Tô eu de volta. Agora é com a aula da flauta, tá, gente? Flautinha doce pra criança. Lembrando que é pras crianças, geralmente, das escolas que eu dou aula, como tamo na quarentena, eu aproveito pra fazer uns vídeos em casa. Fazer um vídeo extra, né? Porque o material que eu passei foi Si, La, Sol, La, Si, 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 que era a Mary tinha um carneirinho, carneirinho, que acho que já tem um vídeo desse. Passei um estudo, que era Si, La, Sol, Si, Si, La, La, Sol, Si, Si, La, La, Si, Si, La, La, Sol, que é pra treinar os primeiros dedos da mão esquerda, ó, a gente vai usar a mão esquerda, pode ser que no seu vídeo tá invertida a imagem, mas essa é a minha mão esquerda, né? Então, Si é o primeiro furinho de cima com o de trás aqui, que é o de oitavas, né? Ó, então esse tem que tá apertado aqui atrás, tampado, né? E esse tampado aqui na frente sai nota Si. Se você apertar o primeiro, o segundo e o de trás, nota lá. Se você apertar o primeiro, o segundo, o terceiro e o de trás, nota Sol. Na mão esquerda, direita, agora é a direita, ela vai começar a usar o Fá, ó, você usando Si, La, Sol, Fá. Todos eles tampados, bem tampados, até dá uma pressãozinha, porque se você só relar, pode ser que vaza, aí fica... Parecendo aquele cara que toca... Ele oscila, o som fica horrível, parecendo sorveteiro. Nada contra sorveteiro. Adoro, sorvete. Só, sorvete, 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 sorvete. Então, Fá, Si, La, Sol, Fá. Mi. Então, eu apertei um, dois, três, quatro, cinco furinhos tampados, ó. Bem tampadinho. Então, é a nota Mi. Então, três da mão esquerda e dois da mão direita. O Fá e o Mi. Mais um, Ré. Viu que tem dois furinhos? Você tem que tampar os dois para ser o Ré, senão é Ré sustenido ou Mi bemol. Mas a gente não vai usar isso por enquanto. Então, Fá, Mi, Ré. Então, Si, La, Sol, Fá, Mi, Ré e Dó. Si, La, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Olha que fácil e que legal. Todos eles bem tampados, vai sair a nota Dó. Todos eles tampados. Se eu soltar o primeiro, que é o Dó, vira o Ré. Se eu soltar o primeiro e o segundo, deixar só o Fá e o Mi, é o Mi. Só o Fá é a nota Fá. Não vou tocar o Fá, porque vocês vão ver uma coisa. Essa flauta, ela é barroca, não é a germânica. Então, o meu Fá, no caso, vai ter que usar esse dedinho aqui. Mas os seus, não. Se a sua flauta for germânica, tiver um G. Aqui, olha. Não sei se dá para ver. Isso aqui tem um B, está vendo? Então, ela é barroca. Então, ela usa o Fá, assim, dessa maneira. Isso é um Fá. Pulei o Mi e apertei o Ré. Entendeu? Se eu fizer assim, ele vira Fá sustenido. Nessa flauta, né? Mas na germânica, não. Vocês que tem a flauta, que tem a letrinha G, que geralmente as escolas, é tudo germânica. Então, ela é Dó, Ré, Mi e o Fá aqui, tá? Se alguém, por acaso, comprou a flauta errada, igual eu. Na verdade, eu vendo, né? Eu tinha um monte para vender e sobrou só essa aqui. Como eu não fui para a outra cidade comprar a flauta, eu estou fazendo meus vídeos com essa mesmo, né? Na hora de usar o Fá, eu lembro que eu tenho que pôr o dedo aqui e pronto. E até eu comprar uma. Bom, então Fá, Sol... Vou recapitular, vai. Só falando mesmo. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e Dó. Que é o Dó grave, é o mesmo Dó fechado. Esse é o Dó, uma oitava acima. O que é uma oitava? Todo mundo fala oitava e ninguém explica o que é uma oitava. São oito notas para cima. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e Dó de novo. Quanto foi? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e Dó. Oito. Entendeu? Por isso, é uma oitava, então. Então, oitava de baixo e oitava de cima. Certo? Então, esse é o Dó fininho e esse é o Dó grosso. Eu falo isso na escola, é errado, porque o som não é grosso nem fino. Mas é uma maneira que a criança entende, vai fazer o quê? Você poderia falar que o som desse Dó aqui, lembra um passarinho. Que é agudo, né? E o som desse Dó aqui, lembra um caminhão. Ou opala, né? Da hora. Vocês não gostam de opala ainda, porque vocês são crianças. Bom, então eu vou tocar uma musiquinha. Vocês não sabem, eu cortei o vídeo por quê? Porque minha filha, minha amada Júlia, ela trouxe para o popô e dela a flauta dela. Que ela está aqui do lado estudando, umas coisinhas da escola. E essa é a flauta da Júlia, olha que linda. Cheio de colante. E a dela é a germânica certinha, tá vendo? A letrinha G. Não sei se dá para ver, mas tem uma letra G aqui. Você vai olhar na sua, tem a letra B, que é barroca. Ou a letra G, que é germânica. Qual a diferença das duas? Essa você vai fazer. Dó, si, lá, sol, fá. Isso é um fá natural. Mi, ré, dó. E já essa não, essa segue o normal que você tem na sua. Dó, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó. Entendeu? Fica mais gostoso, mais fácil de tocar. Bom, então que música a gente pode tocar? Bervoletinha. Vou passar uma sequência de musiquinhas. Fácil. Eu vou tocar ela um pouco mais lento, né? Para vocês verem a minha digitação aqui, né? No instrumento. E também, na descriçãozinha do vídeo, Se você curtir, compartilhar, comentar e ativar o sininho, Aí, vai estar aqui na descrição também. Mentira, vai estar de qualquer maneira. Vamos lá. Espera aí, deixa eu mandar um jeito aqui. Vou começar. Agora vai. Só pôr o dedo aqui. Tem que pôr certinho para não, né? A propósito... Peraí, peraí. Vai lá. Barboletinha. Muito bem. Alecrim. 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 Amém. Amém. Olha como ela começou. Sol, Fa, Mi, Mi, Ré, Mi, Sol, Fa, Fa, Mi, Fa, Sol, Fa, Fa, Mi, Fa, Sol, Mi. E aí repete tudo de novo. Sol, Fa, Mi, Mi, Ré, Mi, Sol, Fa, Fa, Mi, Fa, Sol, Fa, Fa, Mi, Fa, Sol, Mi. Agora fecha tudo no Dó. Dó, Dó, Ré, Dó, Lá, Lá, Sol, Lá, Si, Sol, Sol, Fa, Sol, Lá, Fa, 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 Mi, Fa, Sol, Mi. De novo. Dó, Dó, Ré, Dó, Lá, Lá, Sol, Lá, Si, Sol, Sol, Fa, Sol, Lá, Fa, 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 Mi, Fa, Sol, Mi. Agora vai a rosa. Sol, Sol, Mi Doce, Lá, Sol, Fá Lá, Lá, Fá Doce, Lá, Sol Sol, Do, Do Do, Ré Lembra da uma música que a gente fez? Olha a alegria, usava o Ré Só tira o dedinho aqui Levanta um pouquinho Não precisa tirar ele porque você vai perder o apoio da flota Sol, Do, Do Do, Ré Se tirar fora fica muito Você vai cair sua flota Sol, Do, Do Do, Ré, Do Si, Lá Entendeu? Lá, Sol, Si Sol, Fá Ré, Do Vai estar escrito embaixo Você ler junto Acabar decorando De tanto repetir A galinha pintadinha E o sapo São iguais Muda o ritmo O sapo O sapo não lava o pé A galinha pintadinha Dá uma demoradinha Mas as notas são as mesmas Toquei o sapo Toquei o sapo Sol, Do, Do Sol, Lá Sol, Mi Sol, Do, Do Sol, Lá Sol, Fá Sol, Sol, Si Sol, Lá Sol, Si Sol, Lá Sol, Si Sol, Lá Si, Do Aí agora a galinha pintadinha Sol, Lá Sol, Lá Só muda o finalzinho Que tem esse Do Do, Sol, Lá Sol, Dó Dó Sol, Lá Sol, Ré Si, Sol Lá Sol Si, Sol Lá Sol Si, Sol Lá Si, Do Que é o Marcha Soldado So, so, mi, do Do, mi, so, so, so mi, E Mi, fa, 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 mi, so, 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 la, so, fa, mi, re, do Dó, Mi, Sol, Sol, Mi, Dó Dó, Mi, Sol, 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 Fá, Mi Mi, Fá, Fá, Mi, Sol, 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 Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó Acho que eu cantei certo Eu estou sem nenhuma partitura aqui, é tudo de cabeça Vamos ver outra Tem uma que a minha filha adora tocar, que é essa daqui É simples, ela fala a musiquinha da cobra Ré, Mi, Fá, Mi, Ré Ré, Mi, Fá, Lá, Fá, Mi, Ré Não é Sol, tem gente que toca Sol Ré, Mi, Fá, Lá, Fá, Mi, Ré Tem uma que é modinha, quer ver? Ré, Ré, Mi, Fá, Ré Ré, Ré, Mi, Fá, Ré Ré, Ré, Mi, Fá, Ré, Mi, Fá Ré, Mi, Lá, Lá, Lá Sol, Sol, Lá, Si, Sol, Si bemol Eu ia fazer mais devagar na hora que eu estava tocando Mas eu falei, vou estragar a música Sol, Sol, Lá Eu não passei o Si bemol ainda Mas o Si bemol, Si natural, é esse aqui Si bemol você vai tocar assim O Si e o dedo do Sol Só que você não usa o Lá Si, Lá, Sol Você tira o Lá Sol, Sol, Lá, Si bemol, Sol Si bemol, Si, Lá, Sol Lá, Fá Fá, Fá, Mi, Lá Fá, Mi, Lá Ré, 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 Ré Vemol, Fá, Mi, Lá Vemol, 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 Vemol